Bem-vindos a mais um vídeo e vocês já viram que eu estou no Brasil, quem não me segue, tá chegando agora, eu moro na Flórida há mais de 20 anos e eu estou no Brasil, nós estamos de férias, minha filha está de férias e nós estamos visitando os nossos familiares, os meus familiares aqui, meus amigos e eu estou no interior do Paraná, numa cidade bem pequenininha, o nome dela é Venceslaubras e gente, eu estou super, super feliz, vocês viram o vídeo anterior lá no sítio, meu pai, a Lida, é difícil, mas como é lindo lá no sítio, gente, é muito lindo, muito aconchegante, eu relaxo, quando eu venho, eu gosto muito de ficar no sítio e eu fico também aqui na casa da minha irmã, eu estou na casa da minha irmã, já tem uns três dias que eu estou aqui, que eu tinha umas coisas para resolver e eu tenho uma outra minha irmã também, que eu tenho que visitar, eu tenho meu irmão que mora aqui também, que eu tenho que visitar ele também, mas eu vou ter que ir para o sítio hoje, até porque está chegando já no final de semana, né, e logo chega o dia de eu ir embora, né, gente, eu tenho que ficar mais tempo com os meus pais, né, então eu vou para lá hoje, só que antes de eu ir para o sítio, eu vou no supermercado, eu quero fazer uma comprinha lá para levar, né, até porque a minha filha Sufila tem umas coisinhas que ela gosta de comer e aí eu vou mostrar para vocês lá no mercado, vou fazer uma compra, aí quando eu chegar no sítio, eu vou mostrar o que eu comprei, o valor que eu paguei, aí, né, vocês comparam e vejam onde vocês moram, né, se está normal, porque, gente, porque lá no Rio de Janeiro, lá os preços, pelo menos lá em Copacabana, onde eu fiquei, que eu fui no supermercado Pão de Açúcar, os preços lá são muito altos, os preços dos alimentos são, gente, eu achei abusivos, é muito alto mesmo, não sei, de repente, porque é uma área turística, né, mas aqui no interior do Paraná, aqui é mais em conta, preço, né, eu acho normal, mas aí vocês veem, né, o que vocês acharam, o que vocês vão, eu quero ver o que vocês vão achar dos preços dos alimentos daqui do Paraná, e aí eu mostro para vocês no final, quando eu chegar lá no sítio, antes de terminar o vídeo, então eu vou agilizar aqui, gente, porque eu tenho que, como eu falei, eu vou no mercado, aí eu vou pegar um táxi para ir para o sítio, e, como eu falei antes, eu falei para você que está vindo chuva, está vindo um temporal, gente, eu espero que não chova muito, até porque a gente vai de carro e lá é uma estrada de chão, né, pode encalhar, sabe, é, o carro ficar preso, né, na lama, né, porque já aconteceu muito isso antes, mas espero que não aconteça dessa vez, né, vamos torcer o dedinho, aí quem gosta de vídeo, ó, de vlog, de vlog lá na Flórida, de vídeo de lixo que eu faço lá dos vizinhos americanos, e quem gosta de vlog, né, aqui do Brasil também ainda não se inscreveu, ó, se inscrevam, ative o sininho para todas, e deixa aquele joinha, aquele like se vocês gostaram do vídeo. Eu preciso comprar o café de cápsula, ó, aqui tem o Três Corações, que é de Minas, né, esse daqui é muito bom também, Casa Verde, ai, o Damasco, ai, gente, eu amo o Damasco, acho que eu vou até levar um, eu vou comprar um para levar para os Estados Unidos, ai, eu vou levar, Damasco, e esse capricho é bom, mas é porque o Damasco é tradicional, né, ai, eu preciso de café em cápsula, cápsula, eu comprei um presente para o meu pai, que vocês vão ver, vou entregar para ele no Dia dos Pais, e uma surpresa para ele, ó, aqui tem esse, qual que é esse aqui? Mocassino Canela, ai, deve ser uma delícia, né, ai, eu vou pegar um deles, ah, tem o café latte, ai, meu Deus, qual o café latte? Só tem um de resto. Pepino em conserva, tá, R$15,38, gente, eu tô achando os preços aqui do Brasil, isso, porque é interior, eu tô achando os preços bem salgado, gente, bem salgado mesmo, e lá no Rio de Janeiro, lá era pior ainda, lá, lá, era pior, gente, ó, essa maionese a gente usa muito, Sofia já pegou, ai, tem que pegar ketchup, ó, o ketchup aqui tá R$11,89, gente, ó, aquela ali, tá R$20, e lá a gente compra um e leva o segundo de graça. Ai, eu vou levar um pra Sofia, ela já tava pedindo. Aqui tem massas de tomate, e as massas de tomate aqui também, bom, essas aqui são concentradas, eu gosto de levar, assim, uma quantidade grande, porque daí eu tiro e coloco no potinho e congelo. A minha mãe faz isso também, porque se você compra uma quantidade maior, a gente economiza. Ai, isso é mais em conta do que ficar comprando os pequenininhos. Ah, esse aqui tá R$3,58, bem pequenininho, esse aqui é o concentrado, né? Pra fazer molho, esse aqui eu acho que já é pronto. Ah, não, esse aqui é extrato também. Eu acho que o que é extrato é pronto, né? Não, aqui é pra fazer. Quero comprar uma bolachinha pra levar lá no sítio, e eu vou entregar uma pro meu sobrinho. Ah, aqui tem um Oreo. Ai, eu vou levar um Oreo. Vou levar um pra Sofia e um pro Arthur. Ó, esses traquinos aqui ela gosta também, mas o Oreo, ela já conhece, né? Ó, tem de pão de mel. Ai, gente, uma delícia, ó. Ela tá R$8,59. Olha essa aqui de pão de mel. Ai, eu vou ter que voltar. Hoje eu não vou comprar, mas eu vou voltar pra comprar pra levar. Olha esse daqui de pão de mel. Um chocolate. Tá R$5,68. Ai, gente, eu tô caindo tudo aqui. Eu vou levar desse daqui, uns dois, lá pra Flórida. Porque lá não tem. Os mercados brasileiros têm. Eu acho que o Clube Social tem. Essas traquinas tem lá no mercado brasileiro. No mercado latino. Mas os pão de mel, bolacha de pão de mel, não tem. Gente, vocês viram que tá um pouquinho salgado aqui, né? Mas, como eu tava falando pra vocês, no Rio de Janeiro, gente, onde eu fiquei ali em Copacabana. No supermercado Pão de Açúcar. Gente, lá tá roa absurda. A geleia, meu Deus, a geleia de Blueberry tava pra R$47,50. Uma geleinha pequenininha, um potinho. Muito caro. Lá era muito caro. Aqui ainda não tá tanto. Aqui interior não é mais barato, né? Mas lá tava... Lá no Rio tava salgado. Vou pagar agora. Peguei uma alcatra. Eu sei que meu pai tá comprando carne. Mas eu comprei a salcatra. Ela deu R$53,00. E eu comprei ela mais grossinha pra colocar na... Na grelha. Mas eu acho que tá fina ainda. Nossa, eu acho que tá fina ainda. Isso é mais grossa. Bom, agora eu vou pagar. E depois eu mostro pra vocês quanto eu paguei. Eu já fiz uma comprinha aqui. Eu esqueci de gravar. Eu comprei algumas coisas lá pro sítio. Mas agora eu tô gravando, né? Aí eu mostro pra vocês. E ó, eu não comprei açúcar. Comprei açúcar, comprei. Dois pacotes de açúcar. Comprei os pão de mel. Tem pouquinho, eu tô comendo pão. Eu vou encontrar mais depois. Ó, comprei esse açúcar aqui. Ele é quase um mascavo. Ele é mais natural. E algumas... Verdura ali, né? Café pra levar, né? Damasco, claro. Iogurte. Eu comi umas coisinhas. Não foi muita coisa, não. Ó, não tem arroz, não tem feijão, não tem trigo. Ah, não tem ovo. Tem que comprar ovo também. Pegar ovo. Encontrei um fã aqui, um seguidor. Um taxista, um amigo nosso também. E ele me segue. Ele assiste os meus vídeos. Qual que é o vídeo favorito do senhor, senhor Francisco? Ah, eu não sei. Qual que é o favorito? Eu não sei. O de dumpster ou o de lixo de rua? Ah, sim. Eu gosto daquele da rua lá. Da rua? Da rua. Eu acho que o pessoal gosta dos da rua mesmo. Principalmente quando eu vou lá no condomínio da minha sogra. Lá tem muita coisa boa, né, gente? Não, vai indo. Você vai lá ali. Ali onde tá. É, ali. Olha lá, gente. Vamos ver. Vamos lá, gente. Ô, senhor Francisco, será que aqui não tem algum dumpster assim, não? De loja, de lixo de luxo, não? Não tem, não? Não tem, não. Às vezes acontece, né? De alguém jogar por engano, né? Na raiva, assim, sabe? A mulher briga com o marido, a marido joga todas as coisas, a mulher na rua. Vai que eu tenho essa sorte. Aqui eu não tenho. Tá uma chuva agora e esfriou pra caramba. E aqui eu não quero que o São Francisco encalhe aqui, o São Francisco não é isso. Não, mas na estrada tem pedra. E começou a chover agora há pouco tempo, né? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá. E eu acho que tinha algumas coisas. Essa bandeja aqui, essa frigideira, eu já tinha comprado um dia antes. Mas eu vou mostrar aqui. Ó, eu comprei esse vinagre, é um vinagre de vinho tinto. Ele dá pra colocar na carne também, pra temperar. Azeite de oliva. Esse molho shoyu, que eu quero fazer uma berinjela. Esse molho inglês. Eu esqueci de trazer os de lá que eu uso, nos hambúrgueres. Tem suco. Comprei duas latinhas, porque eu acho que, caixinha eu acho que já tem aqui. As cápsulas. E eu consegui encontrar essa aqui de caputino, avelã. Deve ser uma delícia. Ó essa daqui de latê. Gente, essa de latê. Vou fazer pro meu pai daqui a pouco. Bolachas. Essa bolacha aqui, Ness Fit, eu nunca provei. Eu acho que ela é de laranja e cenoura. Tem a outra. Esse temperinho aqui, que eu vou levar de colorau. Que não tem lá, parecido lá, é apimentado. Esse tempero baiano. Colorau. Mais colorau. Dois colorau. Esse aqui, açafrão. Esse aqui são manjeronas secas, né? Pra colocar na salada. Pra fazer o molho de salada que eu quero fazer. Mais açafrão. Então, esse pão de mel, gente, esse pão de mel não tem lá nos Estados Unidos. Igual esse daqui. Essas bolachinhas. Não tem lá nos mercados brasileiros. Não tem. Então eu vou levar. Um, provavelmente eu vou comer aqui. O outro eu vou levar. É, leite. E eu acho que já tinha leite aqui. Comprei esse ninho. Esse ninho aqui, eu nunca provei ele. Quero provar. Comprei um outro integral. Eu vou comprar um de caixa. E o sprinkles. Comprei três. Eu comprei pra dar pro Arthur. Não esqueci de deixar lá no canelo. Ketchup, que não tinha. Ai, comprei Nutella. Nutella. Pra agradar a Sofia um pouquinho. Gente, comprei muita coisa. Ó, iogurte. Comprei esse Yakult. Algumas verduras. Esse repolho rosto, que eu quero colocar na salada. Mini pizza. Esse tava congelado. Agora já vai descongelar. Vamos fazer agora já pra café da tarde. Inclusive focalizar. Nossa, vocês conseguem. É isso ali, ó. 511. Mas foi bastante coisas, né? O que é mais... Eu acho que o que é mais carinho era o azeite de oliva. Essas coisas, né? Aqui, as cápsulas. A carne é carne. É a carne. Ah, é a carne. Deu 53... Eu estou acima de 3 dólares. 53 reais. Mas deu bastantinho. Quanto que deu? Aqui deu 1 quilo e 49 gramas, né? E aí eu pedi pra ele cortar mais grossa. Eu queria ter cortado mais grossa até. Mas dá bastante carne. Dá bastante. Que carne que é? Você move? É, deu 511, gente. Agora vocês veem aí. O que vocês acham? Vocês acham que aí onde vocês moram na cidade seria mais barato? Será que ia custar mais? O que vocês acham? O que o senhor acha, mãe? Acho que tá normal, né? Tá normal. Eu acho que o preço daqui do Venceslau, aqui na cidade onde a gente mora, o preço não é alto, não. Como as cidades grandes. Vou testar a máquina. Tinha que fazer café, pai. Vamos ver se ele vai gostar. Vai por lá, pai. O senhor vê direitinho como funciona. Eu não sei. Essa máquina é nova. Mas eu achei que tinha que esquentar a água aqui. Vamos ver. Ah, agora tem que colocar temperatura. Ixi, 8 ounces. Ele gosta de café forte, né? Vai, e o assunto que tem que pôr de coisa? Quantidade de café que fez, mãe? Olha. Um quarto daqui dá pra dois. Olha, dá pra fazer a quantidade maior ali, ó. Tem 10 ounces e 12 ounces. Pode clicar ali também, pra ser mais fraco. Ó. Cafézinho, ó. Tintim. Cara dele, gente. Foi endossante. Foi endossante. Dois mil anos depois. E antes de eu terminar o vídeo, vou mostrar pra vocês um petisco. Não sei se é petisco que a gente fala aqui no Paraná. Só quem mora no Paraná mesmo que sabe o que é. Vou mostrar pra vocês, gente. Faz anos que eu não comia. E o meu irmão, que mora em Curitiba, ele tá aqui. Ele preparou, ele trouxe. Você trouxe o Curitiba, né? Você trouxe de lá? Ele trouxe de Curitiba, gente. Ele comprou em Ponta Grossa. No caminho que ele tava vindo. Mas não é de Ponta Grossa, não, gente. Eles só tavam vendendo lá. Ó. Pinhão, gente. Quem é do Paraná? Eu acho que é só no Paraná que tem, será? Outros estados acho que tem também. Catorinha tem. Então, é no sul que tem o pinhão. Como que come o pinhão? A gente tem que morder isso aqui. Tem que morder ou, sei lá, cortar com a faca e tirar o miolo. Gente. A semente dele. É a semente. Gente, isso é muito bom. Ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Tem que morder, né? Mas dá pra tirar com a faca também, né? A gente vê, nós, quando é criança, pai, eu não. Hum. Ai, que delícia. Buscava onde? Ó, legal. Na uia. Eu tô com medo de quebrar meu dente. Eu buscava no saco, ele trepava no pinheiro. Ó. Aí, tira a casca. Nossa, mas é difícil tirar isso aqui, viu? Tinha que ter um outro jeito mais fácil, né? Não tem como tirar com a faca? A internet tá fraca, não tá? A internet aqui é fraca. Principalmente pra televisão. Gente, eu tô tentando tirar a casca. Mas eu acho que tem uma maneira mais fácil, inclusive, que não tenha. Como que você tira, Isabela? Ó. Sim. Ó. Gente, e eles têm tanta prática em tirar, que ela dá uma mordidinha ali. Já tirou tudo. Olha a inteira. Meu Deus, como que eu tô tendo dificuldade pra tirar? Ah, mãe, não consigo. Deixa com o dente do lado, assim, vai pro fogo. Ai, ai, ai. Ela conseguiu o negocinho. Ah? Olha a Globo, então. Internet, mãe. Eu queria tirar inteiro pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar um inteiro. É melhor internet isso aí. Não, mas eu queria aprender a tirar inteiro. Não, eu não consigo tirar inteiro. Eu não consigo tirar inteiro. Eles tiram inteirinho. Oh, meu Deus. Gente, isso é bom demais? Um, mas eu toque- Tchau. Amém.